Música Vi o meu sentido confundido e iluminado Vi o sol e o ar quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira ou feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E que lembrou de você sem saber que você já soubeu Agora não entendo o meu relógio o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte O que você chegou O que você chegou O que você chegou La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la Na 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 ira Na 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 ira Românticos são loucos Românticos são loucos desvagados Que pensam que o outro é um paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirais Que choram com baladas Que amam sem vergonha e sem juízo São antigos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos Pede em Bernan Passam a noite claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo De outra desilusão Românticos é uma espécie em extinção Românticos é uma espécie em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é um paraíso Românticos são lindos Românticos são limpos e pirais Românticos trabalhanco Românticos são lindos e pirais Românticos são lindos e pirais Amém? Mesmo certos vão pedir perdão Passa uma noite, claro É sem gostar E abraça em medo Outra desilusão Romântico é uma espécie Em extinção ou não? Romântico é uma espécie Em extinção Românticos são poucos Românticos são poucos como eu Românticos são poucos Românticos são poucos como eu Românticos são poucos Românticos são poucos Como encontrar o tempo pra te ver Eu vivo louco porque é você Morro de saudade é com esse lugar Várias ruas, estradas e certos ruas Que atravessam todos os lugares Só me levo pra onde está você Eu vivo que sopra meu rosto cega Só o seu calor me leva Uma estrela pra lembrança sua O que sou? 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 Solida, 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 Solida